Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer ao convite, a partir da acolhida do PPG de Filosofia. Eu não sou do Programa de Filosofia, eu sou do Programa de Direito, sou doutorando aqui no Programa de Pós-Gradulação de Direito da Unicinos. Então, agradecer ao João, ao Jason, o pessoal que está na organização. Muito massa estar aqui, sempre, trocando uma ideia com a comunidade e podendo trocar, conversar um pouco sobre as diferentes perspectivas do conhecimento que a gente tem que levar em consideração na hora de construir as nossas teorias, as nossas análises, os nossos estudos, no campo, sobretudo, das ciências humanas. Então, visando essa proposição, esse objetivo, eu trouxe hoje um trabalho intitulado They Can't, aqui me referindo ao filósofo Immanuel Kant, Be Serious, ou Contra a Inversão pela Descolonialidade, uma análise a partir dos conceitos de transmodernidade e pensamento de fronteira. A ideia aqui desse trabalho é um pouco a gente refletir sobre o que... Quando a gente fala em descolonizar o conhecimento, a gente está falando exatamente do quê. E como pano de fundo, eu trouxe no resumo que foi proposto para o evento uma discussão que foi realizada em 2017 a partir de um movimento que aconteceu na Escola de Estudos Orientais e Africanos, a SOAS, da Universidade de Londres, por meio do qual, desse movimento, era discutida a questão da descolonização do currículo acadêmico. Os alunos e alunas estavam se queixando que havia muito espaço para autores como Kant, Platão, Descartes e outros, e que isso não era adequado com a proposta do curso, com a proposta da escola, da SOAS. Então, o que eles queriam? Que esses autores deixassem de ser estudados como cânones, mas eles só fossem analisados quando necessário e desde uma perspectiva crítica. Não preciso dizer que esse movimento gerou uma repercussão bastante grande na comunidade científica internacional, tanto dentro quanto fora da Inglaterra. E, justamente, o título ali, o começo do título They Can't Be Serious, esse trocadilho com o nome do Kant, ele é oriundo de uma matéria que saiu no Daily Mail na época, que, basicamente, achincalhou esse movimento, criticou ele fortemente, porque o que acontecia? Bom, vocês querem... O que vocês querem? Vocês querem que a gente toque no fogo o Kant, o Aristóteles, o Platão, e não estude mais essa galera, e agora é só os de vocês. Então, muitas vezes, muitos dos comentários, muitas das opiniões que foram emitidas acerca desse movimento das SOAS foram no sentido de mostrar, de se posicionar como se aquilo ali fosse algo ridículo, fosse algo totalmente inaceitável, desde o paradigma científico, desde o que é trabalhado historicamente nas ciências humanas, e, em decorrência disso, seria algo inaceitável. E é com esse pano de fundo, trazendo essa discussão, que o trabalho se pergunta justamente, tá, mas descolonizar o conhecimento, a luz do que se entende por pensamento descolonial, é abandonar o cânone europeu, é não estudar mais filósofos europeus, é tocar no fogo o Kant, e o Rawls e o Aristóteles e toda essa turma. Para fazer essa análise, a gente leva em consideração, primeiro, o que é a colonialidade do saber, quando a gente fala de colonialidade do saber, a gente está falando do quê? Qual é a crítica que o pensamento decolonial faz a essa questão da colonialidade do conhecimento, em relação ao conhecimento? E também das propostas alternativas, que são suscitadas pelo pensamento descolonial para esta perspectiva, que são, sobretudo, os conceitos de transmodernidade, pelo Dússio, o Henrique Dússio, o filósofo argentino, e o pensamento de fronteira pelo Walter Mignolo, que é um semiólogo também da Argentina, que é professor em Durham, na Carolina do Norte. E também eu trago aqui como um ponto de conexão as ideias de inversão e transversão do professor Charles Feitosa, da Unirio. A partir dos estudos que foram realizados, e isso irá aqui para situar a pesquisa, basicamente, esses estudos estão situados em vários momentos, em várias nuances. Eu já trabalho com pensamento descolonial há mais de 10 anos, então já li, já escrevi muita coisa sobre essa discussão, sobre o conhecimento, sobre a relação entre colonialidade e a perspectiva epistemológica, ela está sempre imbuída, sempre envolvida em alguns dos estudos, principalmente na minha área, que é os direitos humanos, que é a discussão entre pensamento descolonial e direitos humanos. Então, só para explicar um pouco como surge, como esses estudos estão relacionados com a minha trajetória de pesquisa. E aí, falar em colonialidade é necessariamente descrever, a colonialidade, o conceito de colonialidade, ele é utilizado para descrever os vários processos que foram estabelecidos, que foram impostos durante o colonialismo para, como é que eu posso dizer, tornar inferiores, legitimar uma certa inferioridade dos povos colonizados. Só que isso não se deu somente por um processo de dominação física, isso também se deu por um processo de invisibilização, de subalternização, de negação dessa alteridade, dessas pessoas colonizadas. O que incluiu, por lógico, os conhecimentos que elas produziam. E é por isso que, quando a gente fala em colonialidade, necessariamente, a gente fala em três dimensões. A colonialidade do poder, seja a imposição do europeu como sendo legitimamente superior. O ser, que é a tomada de consciência, dessa consciência de inferioridade por parte do sujeito colonizado. E o saber, que nada mais é do que o posicionamento do eurocentrismo, do conhecimento europeu, como uma perspectiva única do conhecimento, descartando a existência a viabilidade de outras racionalidades ou outros conhecimentos que não sejam os homens brancos europeus ou europeizados. Ou seja, quando a gente vai estudar determinados fenômenos sociais, a gente, necessariamente, tem que colocar um europeu na jogada. E ele tem que ser o centro da minha análise. Eu não posso analisar o mundo, eu não posso pensar o mundo se não for a partir da Europa. Isso é a colonialidade do saber. A colonialidade do saber é eu não consigo refletir a sociedade, eu não consigo pensar a sociedade se não tiver um europeu nas minhas referências. E mais do que isso, se esse europeu não for o centro do meu trabalho, não for o centro da minha análise teórica. Ou seja, é quase que dizer que só o europeu produz teoria, só a Europa produz teoria. E quando a gente fala aqui em Europa, logicamente, a gente tem que pensar nos grandes polos europeus de conhecimento, França, Inglaterra e Alemanha, e também sem descartar os Estados Unidos, que também acabam ocupando um papel hegemônico na construção dessa colonialidade do saber. Mas, então, a ideia é o quê? É trocar o conhecimento europeu pelos conhecimentos subalternos, contra-hegemônicos dos países colonizados, das regiões periféricas do planeta? É fazer essa inversão pela decolonialidade? Como eu disse no título? Não, gente. E por que que não é? A ideia de inversão, conforme o professor Charles Feitosa ensina, ela diz respeito às tentativas de superar hierarquias pela mera reação ou reversão dos polos, sem um questionamento da dicotomia ou da hierarquia pelas mesmas, como o feio é melhor que o belo ou os afetos são melhores do que a razão? Ou seja, aqui só inverter o pensamento europeu pelo pensamento contra-hegemônico, o pensamento subalterno, decolonial, do sul global, por assim dizer, acabaria por só fazer um... Seria uma mera inversão de polos que não levaria em consideração, não questionaria o mais importante que é essa hegemonização imposta pela colonialidade do poder e também do saber, principalmente. Ou seja, uma mera inversão não questionaria como a colonialidade agiu na construção dessas epistemes que necessariamente acabaram invisibilizando o processo de pluralização do conhecimento. Ou seja, não se trata de substituir um pelo outro. A ideia aqui é muito mais próxima do que o professor Charles chama de transversão, que seria uma estratégia para escapar dessas dicotomias e hierarquizantes, colonizador, colonizado, metrópole, periferia, barbárie e civilização, e se dê em prol de um discurso que esses polos, esses lados, eles acabam se deixando atravessar e hibridizar um pelo outro. Então, acaba que o que se busca à luz do pensamento descolonial é uma perspectiva de conhecimento que considere todas as epistemes produzidas no planeta de forma simétrica, sem necessariamente considerar a Europa como superior do ponto de vista epistêmico. Ou seja, como diz o professor Henrique Dussel, é levar em consideração sim, o que veio sendo produzido até agora pela modernidade, pelo pensamento moderno, pela filosofia, pela sociologia, mas também é levar em consideração na construção das nossas análises, dos nossos discursos, das nossas reflexões, da ciência no campo das humanidades, as reflexões estão sendo feitas no sul global, estão sendo feitas no Brasil, estão sendo feitas na América Latina como um todo, na Ásia, na África, porque só assim a gente vai ter esse conhecimento que o professor Walter Miolo chama de conhecimento pluritópico, conhecimento dialógico, conhecimento de fronteira. fronteira é o quê? É você poder olhar para os dois lados da mesma maneira, ou seja, com simetria, sem considerar o pensamento europeu superior ou como algo inderrogável, como algo que tem que ser levado em consideração mais do que as chamadas epistemologias do sul, os pensamentos do sul global, as epistemes do sul global, os autores, autoras que tanto produzem no lado de cá do planeta. Então, a conclusão que a gente chega aqui já me encaminhando para o fim é que considerar a decolonialidade do saber como o abandono de tudo que foi apresentado pela modernidade a título filosófico e das ciências humanas como um todo é algo que se mostra como uma fetichização dessa proposta. Porque não tem nada a ver, porque isso não leva em consideração achar que é tocar Kant, Platão e Descartes no fogo, é não considerar o que o pensamento descolonial construiu acerca de reflexão e de proposta para enfrentar a colonialidade do saber. que, na verdade, não tem nada a ver com abandonar os autores e autores da Europa, os grandes cânones, mas é considerar também o que é produzido no sul global. É considerar outras perspectivas de conhecimento, outras epistêmicas. Não ficar refém da Europa o tempo inteiro para fazer pesquisa em ciências humanas. A gente precisa criar o que o miolo chama de desobediência epistêmica. mas aqui ser desobediente não é abandonar um lado em prol do outro, é construir uma episteme plural, construir um pluriverso. Um pluriverso epistemológico onde todas as formas de ser, estar e sentir o mundo, elas possam ser levadas em consideração de forma igual. Para que, então, a gente consiga construir uma epistemologia justa, uma epistemologia paritária e que enfrente as limitações e as contradições impostas pelos processos decorrentes da colonialidade. Muito obrigado a todos e todas. Fico à disposição, então, para os questionamentos que eventualmente vier. Obrigado. Então, agradeço, Alex, pela apresentação. Abro agora para as questões. Temos uma questão ali atrás. Eu vou começar com a minha porque a minha é mais breve. Depois, por favor, levantem as mãos. primeiro, Alex, é sempre um prazer te ouvir falar e te ouvir falar também às vezes me dá uma tristeza de que essas discussões são não tão comuns nos departamentos de filosofia. Talvez parte do risco que a filosofia ocorra seja por culpa própria, porque às vezes a gente precisa ter alguns pensamentos de fronteira. Mas, tirando essa nota um pouco não tão animada, a minha pergunta, na verdade, é uma relação, porque conhecimento se relaciona com o poder. A gente tem o livro que agora acabou de ser traduzido da Miranda Fricker, Injustiça Epistêmica, que justamente trata de dois tipos principais de injustiças que decorrem de processos assimétricos de conhecimento. E aí, a pergunta que eu faço para ti, porque o que tu nos traz é que existe essa assimetria, ela é indevida e ela tem um critério racista, porque a gente está falando, porque pertencimento a uma nacionalidade é também pertencimento de raça, principalmente nesse discurso do norte global. Porém, a tua proposta, ela demandaria uma reflexão política também sobre quais são essas dinâmicas de poder, porque muito embora a gente, eu imagino pelo menos que a gente queira essa maior simetria, essa simetria ela vai esbarrar em dinâmicas de poder, que se manifestam de várias formas, não é só lá com os think tanks lá de Washington, não é só isso, é, por exemplo, pelos paywalls, que essas revistas cobram, que você tem que pagar 40 dólares, que sei lá, na cotação atual do real, que 500 reais. e isso também é uma forma de poder que não só cerca conhecimento como consolida conhecimentos que vêm do norte global, que aqueles é que são os que são bons. Então, a minha pergunta, para você, não sei se é uma pergunta ou se é mais uma provocação, é como é que você vislumbra essa dinâmica entre a política e a epistemologia, porque me parece que a discussão sobre o sul global e a discussão sobre a decolonialidade, sobre o pensamento contra o hegemônico, que é uma forma que eu acho que é melhor de chamar, porque, como você falou, a ideia de decolonialidade viu o fetiche, então acho que contra o hegemônico é uma forma melhor de chamar. Como é que você vê, então, essa relação entre poder, entre política e o conhecimento e se há algum clareamento a ser feito para que isso seja um pouco menos pedregoso. Então, primeiro, parabéns pela apresentação. Pois é, eu estudo filosofia política, acho que conhece o meu trabalho, ele é meio ligado à tecnologia. E, quando você fala de descolonizar o pensamento, é uma coisa que sempre me vem na cabeça quando falo de descolonização do pensamento, é a questão de que, desde que eu entrei no mestrado de filosofia e até antes... Tá bom. E até antes o pessoal vinha e dizia, não, porque você tem que ler Habermas, tem que ler Habermas, tem que ler Habermas, porque Habermas fala da tecnologia, porque Habermas não sei o quê, porque Habermas isso, Habermas aquilo. Mas ninguém nunca me indicou ao Orverapinto, por exemplo, que tem uma obra que, na minha opinião, é muito melhor que a do Habermas sobre tecnologia. Inclusive, a obra do Habermas, na verdade, é um comentário da do Marcuse, então, uma coisa que teria uma importância teórica bem reduzida, inclusive, perto da importância que dá. Então, de um lado, eu acho que é inegável que existe essa colonização. Agora, por outro lado, se eu penso que, bom, de um ponto de vista materialista, e aí pensando que, bom, a ideia, o pensamento tem que nascer do mundo material, a Europa, pelo menos ali no século XIX, ela comandou o processo que materialmente dominou o mundo. Então, por exemplo, o processo de industrialização brasileiro é um processo que se dá por substituição de importações. Então, por outro lado, eu ainda fico, não, existe um certo sentido que uma boa parte das correntes mais realmente dominantes do pensamento nascem na Europa nesse momento. Então, eu gostaria que você comentasse como é que você vê essa relação de separação exatamente como é que fica. se eu extrai mais alguém para mim? Acho que tem mais uma pergunta. Alex, primeiramente, parabéns pelo teu trabalho e tua apresentação. Eu não sei se isso vai ser uma pergunta ou mais um comentário, mas, a partir do que tu falou, me remeteu muito a esse conceito que tu traz de precisar construir um novo tipo de conhecimento a partir de pluralidade de conhecimentos, uma ideia de que também, não sei se chega a aparecer dentro do teu trabalho, mas uma ideia de não só puramente conhecimento, mas um reconhecimento de certas particularidades de cada tipo de episteme, enfim. Daí, eu queria que comentassem um pouco se essa ideia de reconhecimento em si se manifesta dentro do teu trabalho ou algo assim como tu enxerga isso. O Logan ali tem uma pergunta no chat. Cadê a pergunta? A pergunta do Logan é em que medida o imperialismo linguístico, quer dizer, o uso do inglês nas pesquisas prejudica pesquisas em outras línguas? Bom, vamos lá. Eu vou responder primeiro os questionamentos do Jaison e do Vini, porque, para mim, eles são bem conexos. Vejam bem, quando a gente fala em colonialidade, a gente necessariamente, como eu disse lá no começo da apresentação, a gente não fala só de uma dimensão epistemológica, mas também da dimensão do poder. A principal manifestação da colonialidade é a colonialidade do poder, o conceito do animal que raro. dito isso, e em decorrência dos processos da colonialidade do poder, da articulação entre raça e trabalho em prol do acúmulo de riquezas em favor dos europeus, na época, europeus barra povos colonizadores, não tem, de fato, como não considerar considerar que o processo de descolonialidade do saber ele é também um processo de socialização do poder. Necessariamente, as estruturas pelas quais estão calcadas as epistemologias e o conhecimento, como tudo isso inclui a universidade onde nós estamos, tem que ser questionadas. Tem que haver um questionamento, e isso inclui vários aspectos, como, por exemplo, a presença de pessoas negras dentro do ambiente acadêmico, a presença de pessoas indígenas. Ou seja, tudo isso envolve também a falta de presença desses sujeitos. A gente não está falando só de uma presença epistemológica, de uma presença teórica, mas também de uma presença física, porque uma coisa vai necessariamente decorrer da outra. Porque quanto mais a gente colocar os povos indígenas, colocar negros e negras, colocar a população LGBT para dentro da universidade, mais pluralidade por necessário o conhecimento vai ter. Então, necessariamente, a gente vai ter que passar por várias discussões que envolvem, sim, o questionamento das estruturas de poder, sobretudo num país que não faz reforma universitária há 60 anos. então, a gente precisa questionar muita coisa acerca de como o poder está imbuído, de qual é o papel da universidade nisso e também qual é o papel da política institucional como um todo nisso. Porque a gente também, porque legitimar outros conhecimentos é também legitimar a presença em vários espaços de poder. A universidade é um, mas a gente também precisa falar das estruturas como, por exemplo, o Congresso Nacional, as estruturas institucionais, os espaços de visão, a representatividade, ela também, tudo isso conta. Ou seja, não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. Necessariamente, a transformação e a construção de uma hermenêutica pluritópica de um pensamento de fronteira, ele passa, sim, pelo questionamento das estruturas de poder aqui. mas, claro, discutindo a questão de como isso se reflete no conhecimento, por isso a gente discute sobre a universidade, mas que nos faça refletir um pouco sobre o espaço que a gente está, olhar mais para o lado e pensar que a gente precisa ter esse questionamento estrutural para poder socializar esse poder mais e aí construir novas perspectivas de análise da realidade. Sobre a pergunta do colega, uma manifestação do colega, eu acho assim, a gente não pode desprezar o pensamento europeu, porque ele teve suas relevâncias, das mais variadas, para os mais diferentes aspectos, para os mais diferentes, para as mais diferentes nuances da vida social. o que a gente tem que questionar é sempre os mesmos, porque sempre Habermas, porque sempre Platão, porque sempre Descartes, porque sempre Kant, quando a gente poderia utilizar, por exemplo, a gente vai falar sobre filosofia política, a gente sempre cita lá o segundo tratado sobre o governo do Locke, mas ninguém cita o nova crônica e bom governo do Poma de Ayala, que foi escrito no século XVI e que tem o Poma de Ayala um índio inca e que tem considerações, análises tão interessantes quanto as do Locke. Locke, lembre-se, um mercador de escravos que pensou o governo e a realidade das estruturas para mais do mesmo, para o meio de vida dele, vida, liberdade e propriedade. Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer. Por que só os mesmos? A gente pode seguir citando essas pessoas e deve, muitas vezes, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se abrir e refletir sobre outras possibilidades epistemológicas. E isso começa com as nossas pesquisas. É claro que num movimento amplo, numa questão mais prescritiva, mais normativa, em pensamento de fronteira, em transmodernidade, isso é um movimento muito maior e que demanda um esforço muito maior e que demanda a transformação de estruturas muito mais complexas. Como o Jaison falou e o Vini também, eu concordo plenamente. Mas isso começa pela gente, isso começa pela reflexão dos nossos pares, de como a gente está fazendo pesquisa dentro da universidade. E que isso tem que começar a incomodar. A gente não pode mais ficar vendo isso de uma forma confortável. é sempre os mesmos. A gente vai seguir estudando sempre os mesmos, a gente vai ficar repetindo sempre as mesmas coisas. É isso que a gente quer para o nosso futuro? Fica a reflexão. Então, muito bom. Agradeço a apresentação do Alex, agradeço as várias participações que tivemos. eu retorno agora as apresentações para o David. Ah, só... Ah, João, desculpa. Só responder o outro, ficou o questionamento do chat, só dois segundos. Sobre a questão do uso do inglês, veja, eu acho que essa é uma questão problemática, de o inglês ser uma... tipo, você ter acesso ao conhecimento até para poder você ser lido. Muitos dos estudos sobre pensamentos colonial estão em inglês. Uma bibliografia mais importante, os livros mais relevantes muitas vezes estão em inglês. Os professores, muitos dos professores e professoras que trabalham com decolonialidade estão nos Estados Unidos e estão na Europa. Então, a gente tem que observar sempre com criticidade esses movimentos, essa hegemonia do idioma inglês, mas a gente ainda precisa... Isso ainda é uma questão que a gente precisa ir fomentando. Acho que ainda é um desafio, é um tabu, é uma contradição. A gente tem que enxergar as contradições com humildade, mas sempre pensando em como enfrentá-las. Acho que esse aqui é o mais importante.